Olha, voltamos para assuntos do Brasil. O Senado modificou o projeto que regulamenta o transporte de passageiros oferecidos por aplicativos. Com essas alterações, o texto precisa voltar à Câmara para uma nova análise dos deputados. Depois de um acordo entre líderes dos partidos, os senadores aprovaram com modificações a proposta que regulamenta o serviço de transporte de passageiro por aplicativo. Eles retiraram do texto a exigência dos carros circularem com a placa vermelha, como acontece com os táxis, e derrubaram também a obrigação do condutor ser o dono do carro. Essas mudanças desagradaram os taxistas. O sindicato da categoria disse que vai intensificar as conversas com os parlamentares para que o texto não sofra as alterações propostas pelo Senado. De acordo com os profissionais, a concorrência é desleal. Voltar o projeto original na íntegra, colocar para que seja aprovada, até questão de lei, de justiça. Já tem previsão no Código de Trânsito que transporte remunerado de passageiros é a placa vermelha. Então isso daí é uma segurança, repito, faz questão de repetir, segurança para a sociedade, segurança para os motoristas de aplicativo e segurança para a categoria de táxis também. O texto original da Câmara dizia que os municípios ficariam responsáveis pela regularização do serviço de transporte por aplicativo. O Senado retirou essa parte. As prefeituras só vão fiscalizar e as empresas de transporte deverão fornecer informações do carro, dos motoristas e do tamanho da frota. Como o texto foi modificado no Senado, ele precisa voltar para a Câmara para uma nova análise dos deputados. Enquanto o projeto não é aprovado, continuam valendo as atuais regras. Existem muitos estados, a exemplo de Brasília, aqui no Distrito Federal, que já estabeleceram algumas regras de como é que essa convivência entre Uber, cidadão, táxi, né, já disciplinaram esse ambiente. Que, enfim, havendo uma regra maior nacional federada, ela pode vir a alterar as regras que os estados e municípios estão tramando, estão traduzindo para a questão dos motoristas por meio de aplicativos. O projeto estabelece ainda que os motoristas terão que contratar um seguro de acidente pessoal para o passageiro, além de ter inscrição como contribuinte individual do INSS. A Edilene trabalha há um ano como motorista de aplicativo e conta que o trabalho é flexível e consegue tirar das viagens o dinheiro para sustentar a família. Ela discorda da posição daqueles que dizem que não há fiscalização dentro do aplicativo. É questão que a fiscalização tem que ver de tudo quanto é lado. Segurança para nós, segurança para o usuário. Não desconcordo que não tem que haver segurança, mas que o governo começa a olhar essa segurança não só com quem tá, quem entra no nosso carro. E o nosso motorista? O número de motoristas do Uber, por exemplo, saltou de 50 mil para 500 mil em um ano. O Palácio do Planalto sinalizou um possível veto a qualquer medida antitransporte por aplicativo. O presidente Michel Temer ainda não tomou nenhuma decisão sobre o tema, mas seus auxiliares afirmaram que seria um retrocesso proibir qualquer tipo de transporte de passageiro por aplicativo. Ontem, durante a votação do projeto no Senado, taxistas e motoristas do aplicativo foram à Esplanada protestar. Segundo a conta da Polícia Militar, cerca de 4 mil manifestantes acompanharam a votação. No começo da tarde, houve uma confusão que foi contida pela PM.